E agora você vai ficar ainda mais perto de um galã, de um talentoso homem charmoso. Aliás, o charme dele é de matar. E que dos palcos foi também frisson, nas telinhas, nas telonas. Em 2014, ele brinda os 50 anos de idade, você achar que ele vai ter 15, mas já tem 50, e 20 de carreira. Com força total e claro, talento para dar, vender, sobrar. Olha que coisa boa que está com a gente hoje aqui. Maurício Matar. Eu vi você passar, não ia chegar, odeio a sensação de levar o não. Não sou de muito papo, isso me dá no saco, nunca fui desse tipo. Mas se não ficar se achando, nem ficar me esnobando, então vem cá que eu digo. Você é totalmente pegável, ficável. Você é totalmente enlouquecível. Você é totalmente beijado, sonhável. Você é totalmente estremecível. Você é totalmente pegável, ficável. Você é totalmente enlouquecível. Você é totalmente beijado, sonhável. Você é totalmente estremecível. Você dá pra ficar, dá pra se amarrar, e me faz esquecer. O que vou fazer? Mexe minha cabeça, mas se fica amarrenta, vou parar contigo. Mas se não ficar se achando, nem ficar me esnobando, então vem cá que eu digo. Você é totalmente pegável, ficável. Você é totalmente enlouquecível. Você é totalmente beijado, sonhável. Você é totalmente estremecível. Você é totalmente pegável, ficável. Você é totalmente enlouquecível. Você é totalmente beijado, sonhável. Você é totalmente estremecível. Mas se não ficar se achando, nem ficar me esnobando, vem cá, vem cá que eu digo. Você é totalmente pegável, ficável. Você é totalmente enlouquecível. Você é totalmente beijado, sonhável. Você é totalmente estremecível. Você é totalmente pegável, ficável. Você é totalmente inlouquecível. Você é totalmente beijado, sonhável. Você é totalmente estremecível. Você é totalmente pegável, ficável. Você é totalmente inofensível. Você é totalmente beijado, sonhável. Você é totalmente estremecível. Você é totalmente estremecível. É, já está virando, já estou ensaiando agora para ensaiar. Com essa play, o que tem de celebridade ali? Na verdade, esse DVD, ele não é um DVD de carreira comum. Ele é um DVD comemorativo. Eu consegui chegar aos 50. Isso foi uma faceta. Eu cheguei nos 70. Isso é outra faceta, mas você... É o quê? Você tem direito de arena. Eu fiz algumas farras e eu não achava que eu ia chegar aos 50. Eu cheguei, graças a Deus. É? Sim. Mais ou menos, todo mundo fez. Mas acho que esse aqui é o barato. Cheguei aí, eu fiz um DVD. Eu falei assim, poxa, eu vou fazer 50 anos. Eu tenho que espalhar uma água. Eu tenho que fazer alguma coisa para marcar. Né? Bodas de ouro. Mas você exagerou. Marcou muito. É, mas aí eu chamei todos os amigos. Eu falei, ó, vou chamar a patota toda. Vamos embora. Agora é a hora. Mas eu nunca vi tanta gente famosa junto. Aí eu peguei cada um dos convidados, cada um deles, cantando uma música de sucesso da minha carreira. Ao longo desses 20 anos. E peguei todas as trilhas sonoras de novelas, que foram 13. Aí eu trouxe o Paulo Calazans, o maestro, para fazer uma unidade de arranjos, né? Porque ao longo de 20 anos, cada uma vai ficando com um timbre diferente, antigo e tal, ultrapassado. E aí trouxe essa unidade, o arranjo mais moderno. E todo mundo, cada um, escolheu a sua música. E todo mundo cantando uma comigo. Rapaz. E essa totalmente, que é inédita. Isso é impecável. E olha que bacana a capa ali, ó. Não é? 50 anos. Essa capa ali. Aí o título vai botar 50 anos de matar. Bota logo um hashtag aí. Bom, você... Eu queria saber como nós, que somos seus fãs, podemos acompanhar a sua carreira. Deve ter um endereço virtual, alguma coisa. É, na verdade eu tenho o site ali, ó. Que é o... www.mauriciomatar.com Exatamente. Não tem o BR, não? Não, não tem o BR. Aí, na verdade, você encontra tudo. Você encontra o Instagram, que é Maurício Matar, arroba Maurício Matar. Tem o YouTube, tem o Twitter, tem tudo aí. Tem agenda de show, tem contato para show, tem tudo. www.mauriciomatar.com Abriu aí, vai encontrar tudo. Você vai jantar comigo hoje? Vou. Vai. Hoje vamos falar da arte da reinvenção. E conosco vai estar o Eduardo Galvão, que é um mega ator também. E que vai... Vamos fazer um trio lá e tentar de alguma maneira ver se a gente de fato consegue se reinventar. Galvão é um irmãozaço. Então, estamos juntos hoje aí, nós três. Conto contigo. Tá bom. Daqui a pouco estamos juntos. Tá certo. E é uma bonitinha que vai cozinhar melhor ainda. Que bom. Há quem não goste. É, dizem que a mão masculina hoje em dia opera muito bem, mas a mão feminina sempre tem o seu tempero especial. Quem não goste, nós gostamos. Graças a Deus.